Fala galera, Evandro Fuzaric, mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente. Gear 5 e Despertar, confirmados. Eu já vou mostrar pra vocês como isso aconteceu dentro da obra. E também vamos discutir o que vem depois disso. Como vai ser o Gear 5 e mais ainda, o Luffy vai mostrar alguma nova transformação depois pra Barba Negra, pro Akainu, pro Insama, ou quem quer que seja o vilão final da série. Vai sobrar alguma coisa ou teremos uma repetição desses poderes que o Luffy vem trazendo? Então teve muita coisa que aconteceu nessa semana que traz bons indícios que teremos coisas bem marcantes acontecendo com o nosso protagonista. Pra você que está meio off aí da internet e não sabe por que não está aparecendo novos episódios do anime de One Piece, a série está pausada momentaneamente devido a um ataque hacker na sede da Toei. Não somente One Piece, mas várias séries. Jujutsu Kaisen, o filme foi adiado, Digimon, Dragon Quest, entre tantas outras. Infelizmente, teve esse ataque hacker. Acho que os caras que ele descobriu a identidade de Joy Boy invadiram lá e a Toei teve que segurar e vai ter que fazer todo esse backup, ver o que foi danificado. E só deve voltar em abril, infelizmente. Então eu trouxe esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês algumas confirmações feitas pelo próprio autor. Creio que o Oda está tão eufórico, tão ansioso pra colocar isso no papel que ele acabou deixando sair algumas coisas antes da hora. E vamos discutir também o que vem depois disso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, final do capítulo B43, o que é exatamente aquilo? É o Gear 5 começando? É o despertar? Aquilo está bem implícito em ser o despertar do Luffy, tá bom, galera? É preciso lembrar que o despertar acabou sendo confirmado porque semana passada tivemos o lançamento oficial da trilha sonora deu ano para o anime, não sei se foi por conta dos hackers ou não mas acabou vazando e temos uma música chamada Luffy Awakening ou Luffy Despertar recomendo vocês procurarem essa música aliás, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição escutem essa música é uma música com tambores de fundo, simplesmente incrível isso acaba fazendo a conexão de que os tambores ali de Joy Boy, os tambores da libertação realmente trazem o despertar da fruta do Luffy que acaba por ser confirmado justamente com essa música e essa conexão dos tambores então, fim do 1043 é despertar, tá bom, galera? E temos essa confirmação, esse pequeno spoiler vazado de uma música que seria usado no anime é preciso lembrar que o que o despertar vai trazer pro Luffy especificamente ele vai ficar super poderoso, com uma energia inesgotável eu acho bem curioso, talvez até perigoso quando pensamos nos outros despertares como Lau e o Kid, bem recente que conseguiram usar um poder incrível mas que consumia muita da sua energia rapidamente já que eles não tinham um domínio tão refinado quanto o Katakuri e do Flamingo Lau e Kid estavam utilizando o que parece ser a primeira vez no seu despertar e vemos depois na sequência que eles mal conseguem se mover o que é legal no Luffy? o Luffy começou o seu despertar já não conseguindo se mover praticamente morto o seu Haki foi todo gasto a sua energia com a quarta marcha lembre que ele estava no limite do limite do seu corpo então, eu acredito que está implicitamente ligado o despertar com esse novo bater do seu coração que vai estar acelerando mais e mais e vai dar essa carga de adrenalina pro Luffy conseguir voltar pra batalha o que o despertar do Luffy vai fazer? vai transformar as coisas naquela resina? na borracha? vai moldar algumas coisas? vamos lá galera eu acho que tem uma cena muito legal que o Oda colocou e que não foi por acaso por duas vezes especificamente o Luffy ele surpreendeu seus inimigos cobrindo seu corpo com Haki de armamento tornando ele tão duro mas ainda elástico com o borracha aquela cena bem específica contra o Doflamingo e contra o Cracker depois então o Luffy ainda mantinha essa elasticidade no seu corpo pra quem não sabe temos até uma cena bem legal que acontece com o Akainu e Marineford quando o Marco e o Vista cortam o Akainu utilizando o Haki mas ele não sofre dano por quê? porque é possível você colocar o Haki e ainda manter a forma padrão da sua fruta funcionando foi o que o Akainu fez ele mesmo cortado com sua lava ele ainda estava revestido com o Haki pra se defender o Luffy faz a mesma coisa fica tão duro quanto o Aço mas ainda tem elasticidade então as habilidades básicas da Gumogomunomi do Luffy são exatamente ligadas a borracha ao sal a elasticidade então eu creio que no futuro ou pelo menos agora essa parte do despertar do Luffy vai tornar ele realmente capaz de rebater não somente balas de Akainu mas também rebater socos dos oponentes pra contra-ataques então quanto mais poderoso o golpe maior será o contra-ataque que ele vai fazer e aonde que entra algumas coisas aqui o revestimento do Rei o Luffy vai possivelmente conseguir colocar revestimento do Rei em partes que ele quer utilizar com essa alta elasticidade para devolver golpes extremamente poderosos é uma parte do despertar e é preciso lembrar que despertar você tem que tocar aonde você quer que determinado objeto ou pessoa acabe recebendo alteração do seu fruto do que já vimos eu não creio que o Luffy realmente vai conseguir sair do que já aconteceu de realmente moldar as coisas pra essa parte da borracha líquida ou da resina ou como você está chamando então o Luffy vai ter sim uma alteração de ambiente e essa parte de vermos agora essa borracha meio que derretendo foi justamente uma forma que o Oda achou de colocar o Luffy tendo alteração de ambiente e óbvio que ele pode ir para diversos caminhos apagar as coisas ou criar borracha em determinados pontos como o Mouche de Katakuri Oda pode fazer o que quiser pode fazer a vulcanização então eu acho que o despertar do Luffy talvez seja um pouco mais básico do que estamos pensando o que que muda o efeito do que está causando o despertar o coração do Luffy batendo rapidamente e eu já vou adentrar nisso novamente mas calma aí segura um pouquinho porque antes de falar disso temos que falar de outra coisa que foi confirmado o Gear 5 do Luffy sim o Gear 5 vai ser uma consequência desse despertar que estamos vendo agora Oda praticamente confirmou em um SBS e mais recentemente se vocês viram o meu vídeo ele desenhou ele escreveu o Gear 5 e Nika no rosto do Luffy depois ele veio e rasurou ele escreveu tanto em japonês quanto na língua ocidental romanizado isso é bem legal então ele escreveu e deu aquela rasurada meio que deixando um easter egg ali pra galera tá bom o Gear 5 confirmado e é uma consequência do que vem no despertar como vai ser o Gear 5 do Luffy se levarmos em consideração tudo o que está acontecendo com o seu corpo agora vamos olhar aqui primeiro o Gear 2 Luffy bombeia sangue e ganha uma extrema velocidade Gear 3 terceira marcha ele sopra ar pra dentro dos seus ossos e ganha um grande volume nos seus socos no seu pé pra conseguir dar golpes poderosos Gear 4 não é tão complexo mas ainda assim é bem mais interessante porque o Gear 4 Luffy sopra ar pra dentro do seu corpo só que ao invés dos ossos é pra dentro dos músculos e ele acaba revestindo o seu corpo com o Haki pra dar toda essa compressão nos seus músculos deixando realmente rígidos como aço e mantendo a elasticidade da borracha e é por isso que ele consegue utilizar por 10 minutos porque ele está com o Haki 100% do tempo ali forçando seja em qualquer uma das formas fato legal da quarta marcha são as características de divindades que o Luffy acaba adotando o Snake Man é praticamente uma forma do San Wukong que as pessoas até acharam que poderia ser essa fruta do Luffy mas acaba bem representada ali no Snake Man a forma do San Wukong o deus macaco temos o Tank Man e temos o Bound Man e é bem legal como isso acaba até parecendo a divindade do Fudomyo que o vovô Ryo acabou até confundindo o Luffy isso é muito legal galera porque acabamos entrando em formas aqui que lembram divindades mas a questão nem é aparência a questão é como o Luffy utiliza e como vai ser o Gear 5 porque o Gear 4 já tem uma combinação ali da terceira e da segunda marcha o Gear 5 ele vai ser obviamente uma combinação de tudo isso mas ainda vai estar ligado novamente ao coração do Luffy então eu creio que o Gear 5 eu não sei se o Oda vai entrar para formas nomeadas como o Tiger Man a exemplo pode acabar colocando e depois mostrando uma nova transformação completamente inédita e aí chegamos naquele ponto de vamos ter alguma coisa nova para o final da série mas eu creio que o Gear 5 do Luffy vai ser possível pelo despertar e claro por conta do batimento do seu coração e aí acabamos remetendo a um vídeo que eu fiz aonde eu especifiquei que o golpe que derrotaria o Kaido teria chamas envolvidas obviamente por conta da parte emblemática de Mika Deus do Sol mas também por conta de Ace tá eu creio que o Gear 5 do Luffy vai ser uma forma que envolva chamas de alguma forma ele vai acelerar tanto tanto seu coração que ele vai conseguir usar o Gear 2 para alta velocidade o Gear 3 combinado vamos colocar o Gear 4 aqui soprando realmente ar para dentro ou talvez nem seja necessário com essas novas formas com isso ele pode alcançar um novo tom de dureza que antes era alcançado somente com revestimento do armamento e aí ele acaba tirando esse limite de tempo de 10 minutos porque alta temperatura essas chamas que estão sendo criadas somadas a sua borracha vão lhe dar a dureza que ele precisa e ele vai poder reter todo o seu haki e lutar por muito mais tempo claro que vai ter um drawback muito perigoso aqui muito perigoso tá já vou comentar mas foi dito até o editor disse que o Mico 44 quando lançar vai ser uma das partes mais importantes da vida dele ali junto de One Piece e foi colocado que teremos um fenômeno que vai mudar tudo o que está acontecendo em Onigashime é muito importante que temos um fenômeno sendo citado e não um poder e esse fenômeno pode estar ligado diretamente às chamas a Luffy assumindo a aparência de Nika Deus do Sol convenhamos que quando você olha para Luffy com esse cabelinho derretendo não é nada épico duvido que essa seja a forma final do Luffy e como isso pode mudar e ficar bem mais épico Luffy aquecendo tanto com as chamas levantando esse cabelinho dele feio de borracha de resina escorrendo levantando esse cabelo dele no melhor estilo saia dinha mas com chamas e dando-lhe a aparência de Nika Deus do Sol então seus cabelos podem acabar ficando em chamas também o Oda já desenhou até numa capa colorida o Luffy como Ken de Street Fighter ele colocou o seu cabelo com chamas então é uma dica bem preciosa essa pode ser a forma utilizada agora com o Kaido como pode ser também a forma que ele guarda para o final da série com o Luffy realmente entrando ali em combustão por conta do seu coração acelerando e o cabelo ali os punhos ou qualquer parte do corpo mudando o tom do visual para o Luffy então eu acho que o Despertar e o Gear 5 podem ser utilizados para derrotar o Kaido mas como temos essa parte do fenômeno pode ser o surgimento de Nika o Deus do Sol na frente de todo mundo essa parte do fenômeno é bom ficar ligado e porque pode ser uma coisa completamente diferente do que esperamos porque na minha opinião a habilidade mais interessante que o Luffy pode despertar e colocar em uso e isso seria um grande fenômeno são os próprios tambores de libertação porque galera Zunisha foi o primeiro a perceber a volta de Joy Boy mas eu creio que em breve toda Onigashima vai escutar e depois todo ano e futuramente todo o mundo isso é pronunciado quando o Luffy conseguiu falar com o submarino do Lau para salvá-lo então eu creio que a fonte dos tambores da libertação de Joy Boy é a própria alma do Luffy e eu acho que essa voz de todas as coisas capaz de se comunicar com o mundo inteiro é o que vai ser o início desse grande fenômeno Luffy vai usar a voz de todas as coisas eu acho que é nesse ponto que teremos realmente algo que vai moldar o mundo de One Piece e claro o fato dele conversar com o mundo inteiro só vai estar ligado diretamente ao final da série quando ele achar One Piece quando tivermos essa unificação chegamos no ponto derradeiro o que isso vai custar o coração do Luffy acelerando a um ponto de realmente causar combustão ele conceder chamas para ser combinadas com seus poderes até mesmo permitir que ele use Haki de outras formas e não tenha esse gasto tão grande quanto a sua energia espiritual vai ter um custo quantos fãs não teorizam isso desde sempre que o Luffy vai ter uma doença tão mortal quanto o Roger teve somente para o Chopper realmente achar a cura e salvar o nosso capitão no final de tudo eu achei que inicialmente seria uma coisa que o Oda esqueceria deixaria de lado após o timeskip porque tivemos Gear 2 consumindo vida o Luffy superou após o timeskip tivemos o Ivankov injetando os hormônios e tirando o tempo de vida do Luffy e eu acho que isso agora galera é um custo bem alto para o Luffy ele derrotar Kaido vai ter esse custo sim de ele causar uma doença ao ponto de ficar como Roger ele tem que ser medicado para conseguir completar a sua jornada e somente quando o Chopper achar a grande cura talvez ligada a árvore de Sakura de Wano igual o Dr. Hiro Luke vai salvar o Luffy acho que vai ter um custo sim ele não sai de Wano sem nenhum tipo de sequela pelo uso desse poder então é isso sobra alguma coisa para o final da série Barba Negra Insama quem quer que seja o vilão Zback eu creio que o Oda ele pode seguir para diversos caminhos a partir desse ponto pode colocar uma sexta marcha a marcha é a marcha inversa bom ele pode ele pode assim fazer um Luffy voltar a sua forma mais compacta ali mas com um visual insano e irado pode acabar acontecendo eu acho que agora com o Kaido ele vai mostrar uma pequena parte do que realmente Joy Boy Nika Deus do Sol e Luffy podem fazer quando combinados e para o final da série ele vai acabar trazendo a grande novidade que é o Luffy chegando no poder total controle total desse poder se lembrem mais uma vez o que eu disse no início Lau e Kid não controlam bem o seu despertar Luffy não vai fugir disso tá bom vai ter um custo muito alto ele vai ter que dominar esse poder e quando ele dominar esse poder aí teremos a forma final pode ser o Gear 5 final cabelo de chamas ou qualquer uma que seja tá bom galera então é isso espero que vocês tenham ficado comigo até o final aqui estão agora sabendo que foi confirmado em uma música o despertar do Luffy é confirmado o Gear 5 também para o ano e teremos sim mais coisas acontecendo para Barba Negra em Samal quem quer que seja o vilão final porque ainda não acabou temos ainda os tambores da libertação que vão tocar muito mais rápidos e Luffy vai mostrar o seu maior poder de todos o de unir as pessoas de todos os mares tá bom se você curtiu então deixa um like compartilha com seus amigos até a próxima valeu por assistir fui e aí Legenda Adriana Zanotto